O pai está on e a professora está on e vai ficar cada vez mais on. A minha maior preocupação, onde eu vou me dedicar ao extremo, é sobre as famílias. Eu quero ser, para a família de Manaus, uma porta aberta, uma esperança. Como uma mãe de um menor, gostaria de saber quais são as suas propostas para creches em Manaus. Eu acho que uma das maiores demandas em todo o Brasil é a problema da creche. Uma das maneiras de diminuir esse suprimento é também fazer escolas de tempo integral. Porque você leva também a criança pequena para a escola, onde ela vai comer, se é o caso, ela vai praticar esporte, vai estudar. Ela fica lá até o final do dia, para depois voltar para casa. Um dos projetos mais inteligentes e viáveis para isso, e gera emprego, é também fazer uma boa seleção de famílias, principalmente mulheres e mães, para ressuscitar o projeto da mãe social. Então, ele vai permitir você criar milhares de vagas. É pé no chão. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe a cada um. Um abraço.